Oi gente, eu sou a Gley e no vídeo de hoje vamos reagir ao canal Pátria é Minha. Então, bora reagir. Como foi voar de parapente pela primeira vez? Tá, Deus que abençoe você. Tem que ter que ter, há três dias a gente volta. Sem três saudades. Alteu, hein? Alteu, hein? Ela já fez amizade comigo. Tchau. É, já sou. Mas é isso, daqui a pouco a gente voltará. Tá bom, tchau. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Bora. Partiu. É o começo da grande aventura aqui. É isso aí, só começando. A aventura, a aventura é gigúto. Ih, tá papo. Temos uma horinha e meia pela frente aí. A gente vai devagar por causa do motor estar ali atrás, né? Não aguento muito bem. É. Logo, logo a gente chega lá. É isso aí. Veja o seu conto de bagagem a gente está levando aqui. Parece que vamos ficar dois, três anos fora de casa. Piora a ver. Dois é isso. Bora. É em Minas, né? É uma bonita Minas na cidade, na de Minas. A cidadezinha. Isso é muito bonito, né? Tudo bonitas. Pessoal, acabamos de chegar aqui na cidade Conceição dos Ouros. É uma cidade bem pequena, semelhante à cidade do Gut. É um pequeno município, não é? Então o Gut parou aqui e disse que vai comprar algumas coisas no supermercado aqui para levar na casa do seu professor. É assim, para os amigos brasileiros talvez isso não signifique tanto, mas para nós, moçambicanos, que viemos em um país do continente africano, vendo coisas semelhantes a essa, uma cidade pequena, isso nos impressiona tanto, mas tanto. Desculpa aí pessoal, tá? Não exagero não, mas isso aqui é incrível. Aqui, um açougue. Está encantado com o Brasil. Essa região do sul de Minas é muito rica, tem muitas carnes, né? Como nós podemos ver aqui, carnes frescas. É uma cidade muito rica, o estado de Minas Gerais. Graças a Deus estamos a ter essas experiências aqui, não? São experiências boas, incríveis. Acabamos de chegar aqui em casa do professor, casa do amigo, do nosso amigo Guto. Interessante, muita gente aqui. Eu já sou ali a Kombi do Guto, já já vou aproximar lá para mostrar para vocês. Deixa eu só pegar isso aqui que a gente comprou. Eu já sou. Você que é o professor do Guto, não é? Então é eu, professor do Guto, tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Você está gostando do Brasil? Estou, estou amando o Brasil. O Brasil é muito diferente. Diferente? Muito diferente de Minas Gerais lá. A bike, a motorizada do Guto, ela se aventurou muito com essa bike, por muitos meses, por muito tempo. Sim, minha dica, acho que dois anos com ela. Dois anos. Dois anos. Aí a Kombi, que era a minha casinha, e a moto vai aqui atrás nesse suporte. Que aí eu chegava num lugar, por exemplo, tinha uma cachoeira, tinha uma tração mais longe. A Kombi, como gastava muito, eu tirava a moto e ia de moto. E aí, quando você fazia aquelas três personagens, não é? Ah, aqui foi o que eu devo fazer o personagem. Chef Guto e... Como será que está? Pode abrir, Romano? Olha, eu lembro como é que é por dentro, né? Ficou longe, né, Guto? Muito tempo, né? A porta. Essa porta aqui foi uma adaptação que nós fizemos aqui, uma gambiarra. Nossa. A geladeira está aberta, né? Espera aí. Mas ainda está em funcionamento a Kombi. Tá, nós vamos fazer funcionar, José, né? Vai dar uma porta nela. É isso aí. Está meio descolando aqui o negócio, pera aí. Ó, está nas suas mãos, hein? Ou vai ser essa a nossa viatura dos próximos dias, ou vai ser a caminhonete. Você pode escolher, hein? Bom, aqui era a minha Kombi, então, como você está vendo, né? Aqui era a pia. É, como ficou um ano parada, está um ano, né? Então a gente tem que fazer uma faxina nela, arrumar tudo certinho. Essa própria tábua de acabamento aqui, ó. Filma aí para o pessoal ver, está vendo? Dá para ver? Ela do outro lado é uma tábua de carne, está vendo? A gente coloca ela aqui, assim. Então, aí aqui liga a água, só que as baterias estão desligadas. Mas liga a água. Muito legal. Fugãozinho, está vendo? Tudo aqui, ó. E os talheres, está tudo aí, ó. Não sei, o gás deve estar desligado. Deixa eu ver. O gás está desligado. Deixa eu ver. Você tem gás aqui? Praticamente, uma casa, mano. Com gás e tudo. Aí, ó. Tá vendo? Aqui é onde eu fazia minhas receitas, minhas comidinhas. Aqui, deixa eu ver se tem ainda. Eu não lembro. Olha aí, ó. Panelas, pratinhos, estão vendo? Na verdade, as panelas ficavam aqui. Deixa eu ver se tem. Ó, liquidificador, um ano. Cafeteira. A gente vai ter que dar um tratinho, limpar tudo, lavar tudo. Olha aí. Falou daqui, ó. É meio fechado. Chove, faz calor, chove, faz calor, frio. Né? Acaba... É o ar, né? Suja, né? Também. Ó, pô. Nossa, como é que enferrujou algumas coisas? Olha aqui. É. Um ano parado, né, gente? Tudo que é parado. Se estivesse rodando, estaria muito melhor, eu acho. Então, aqui, televisão, tudo. E agora aí que você quisesse cama, você colocava esse aqui, ó. Aí tem um lençol que você coloca. Olha, bem confortável. É. Vira uma cama aqui, ó. Aí tem mais esse pedacinho. Eu coloco outra... Outra almofadinha, tá vendo? Nossa. Aí com o lençol fica tudo bonitinho e dava pra duas pessoas. Uhum. Televisão. Ah, geladeira também, você chegou a ver? Não. Geladeira. Isso aqui, pra fazer o número dois? É. É um vaso, não sei nem como é que tá, ó. É um vaso. Que aqui tem descarguinha. Essa caixa não deve ter água, tá? Ele tá lavado, tá? Uhum. Teto solar de vidro, lá pra você ver as estrelas. Ah, olha, ó. É que você não sentia falta de nada, né? Nada, nada, nada. Tinha gente que quando eu encontrava na estrada, pessoas queridas, né, que seguiam, Fio, fica aqui na minha casa, no meu quarto. Eu arrumava um quarto pra mim e falava assim, olha, eu passo o dia inteiro com você, mas eu prefiro dormir na Kombi, que é a minha casinha, né? É. Então... Lar doce, lar. É isso aí, ó. Tem energia, tudo, muitas tomadas aqui. Você não tinha falta de nada, praticamente. Nada, tem energia solar em cima, tem painéis solares aqui em cima. Uhum. Então, chuveiro pra tomar banho. Tem que ir. A Kombi ligou. Nossa! Olha o roco do motor. Um ano parado. Um ano parado, essa Kombi. Deve ter um metro e meio essa geladeira. Regulação. Tá cheio? Tem de tudo aqui, de tudo. Não sei, tem falta de nada, praticamente. Chuveiro da mesma. Mais um colchão aqui. Tem chuveiro de campo também que houve. Tem chuveiro também? Tem. Aqui vem um fogão normal. Fogão normal de casa. Fogão normal de casa. Tem que ir. Aí coloca isso aqui pra não ficar trepidando, né? Perigo de quebrar. E aqui também. Esses frascos aqui pra colocar temperos e tal. Tem que ir a pia, tudo. Tudo aqui. Caraca! Aqui garrafa de café. Uhum. Aqui. Veja aqui. Marmário. Tem de tudo. Tudo! Tomara que dê certo aí. Não tomara. Vai dar certo pra gente ter essa grande aventura. Parece que hoje não vai dar pra voar. O vento não tá favorável. Assim, fazer um negocinho assim de fazer e viajar pelo Brasil, né? Ou pelo mundo. O mundo, não sei, mas seria uma coragem. Favorável. Estamos aqui neste moro aqui, mas não tá favorável não. Lá em Espírito Santo também foi a mesma coisa. Fiquei lá durante quatro dias pra voar lá no Moro do Moreno. No Espírito Santo não deu certo. E aqui também é a mesma coisa. E aqui vão me dar algumas instruções. Vão me ensinar como é que funciona aqui pra voar e tal. Onde eu moro. Então é os amigos, o Guto. Mas amanhã talvez o vento vai ficar bom. Será? Opa, o Guto vai voar. Vamos ver. Viu a corredinha do Rui agora? Vai, Guto. Peraí, vai subir um pouquinho. Vai, Guto. Tchau, Pardão, Guto. Vai, Guto. Uhum. E aí, Guto, o que foi? Já não tenho mais 25 anos, meu amigo. A idade chegou. Muito fora de forma, um ano sem fazer atividade. Isso precisa de muita força, mano. É a sua vez agora. Vamos lá. É só puxar aí. É só puxar? Uuuuuh. Tá voando. Deu certo. E aí, já caí, já caí. Eita. Pra quem não sabe, aqui é só um corrinho de treino, tá? É, não tem como voar desse lugar, é só pra treinar. Então, quando você vai aprender o esporte, é nesses lugares que você vem. Não sabia. Mas de acordo com o seu professor, vê que você vai evoluindo, você vai subindo as alturas até decolar realmente da campanha. Já é dia seguinte, já estamos aqui nos arrumando pra sair, com muitas expectativas. Quero ver, cadê? Quero ver. Muito animado, tomara que hoje dê certo. Vai dar certo, vai dar certo. Todos os pessoal aqui se arrumando já. E aí, tem aqui a matininha do Guto, que ele usa pra voar, ou seja, ele já passou um tempão aí sem voar. E esses dias ele pretende voar, então estamos aqui todos nos ajeitando já pra partirmos. Temos uma parada aqui, uma cidade chamada Santo Antônio do Pinhão. É uma cidade que faz parte do estado de São Paulo. Estou de volta aqui no estado de São Paulo. E o moro que a gente, a montanha que a gente vai voar, fica mais pra frente. Aqui parece ser o centro. Chegamos aqui no Pico Agudo. Moro Pico Agudo. Aqui é o estacionamento. É um lugar que vem bastante pessoas aqui para voar de parapente. Vejam só ali. Um deles acabou de voar há pouco tempo. E este moro, o Pico Agudo, fica aqui na cidade, não é? Aqui na cidade Santo Antônio dos Pinhais. Eu acho que é isso o nome da cidade. E vejam só, temos o privilégio de visualizar, ter o privilégio de ter esta vista incrível. Muito bonito, vejam só. Coisa mais linda. Vamos mais pra lá, pra vos mostrar as pessoas lá, se aprontando para voar de parapente. Muitos drones também, tá aí o senhor ali voando drone. O Goto também ali voando o seu drone, pra fazer um 360 graus deste lugar aqui, pra mostrar. Tem tanta gente aqui pra voar. Hoje o tempo tá favorável, hein? Não, 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 não. Interessante. E deste outro lado aqui, temos esta outra vista incrível. Muito bonita, né? Muito bonita lá, uma cidade muito grande. Não sei qual é a cidade, qual é o nome da cidade. Mas lá, já estamos já organizados aqui. Vejam só o tamanho, esse aqui é pra voo duplo, né? É por isso que a asa é muito grande. Nosso amigo aqui, professor, já voa há mais de 20 anos, então ele vai nos dar uma pequena ajudinha aqui. Já vamos colocar aqui? Meu Deus! E aí? Bora, meu amigo! Bora! Tinha essa emoção juntos aí! Vamos eternizar esse momento. Vai dar certo, gente. Tranquilo, Zé? Tranquilo. É? Aqui vai, já tem. Ai, tranquilo. Bora voar, bora voar! Valeu, Zé? Você tá pronto ou não? Tô, tô pronto. Vai, vai, vai. Fica segurando aí. Então, vai. Pega essa aqui também, junto, ó. Vai, corre, 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 corre. Ah, não parou. Demos uma parada, a primeira tentativa. Vamos ver na segunda tentativa. O vento hoje tá um pouquinho fraco. Igual eu falei, a vela é muito grande. Então, tá tendo que... Não tem muito espaço, pista, pra gente correr, entendeu? Só vamos sair com condição perfeita. Exatamente. Pra voar. É isso. Corre, Zé, corre, Zé, corre, Zé! Corre, Zé, corre! Corre, irmão! Vamos voar! E aí, foi! E foi, Zé! Boa, boa, passarinho! Beleza! Vamos voar, meu filho! Vamos voar! E é bom! Caraca, cara! Tá confortável? Tô! Beleza! É, pessoal, essa aventura é incrível! Vamos chegar até o Moçambique desse mês. Vamos jogar na rave! Ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu tenho vontade. Vamos, Zé, Moçambique! O Oceano vai ser pequeno pra nós, o professor! Choro bom! Liberdade! Choro bom! Ai, 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 ai! Pessoal, essa aventura é incrível! Vem cá. Dá a câmera. Pega agora, não se for os mãos aí. Não, só pego. Vou pro lado também. E vai deixar? Só isso aqui. Vai deixar? Não, por fora da mão. Só. Isso. Caraca, o piloto tava... Vai dando uma... Vai dando uma esquerda agora, José. A esquerda? Isso. Ó, a gente vai virar pra esquerda, vai. Só a esquerda. Mais. Mais. Aê, garoto. Viva! Tô piloto! Aê, tá piloto! Aaaaaah! Solta a esquerda, deixa a toco levando a mão. Deixa ainda, ó. Uhuuu! Caraca! Isso aqui é a vila, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá pilotando. Vamos pilotar aqui, gente! Ih! Ihhh! Pera, aca até pilotou. Tá, tá, não. Tivo! Ha, ha! Ha, ha! Pessoal, vejam só como é que a estrada está, parece uma cobra aqui. As casinhas bem pequenininhas. O José tava falando que o voo tá muito tranquilo, gente. Vamos fazer uma, dar uma emoção pra ele aqui. Ha, ha! Uhuuu! Maravilha! Bora! Eita! Uhuuu! Uhuuu! Ha, ha, ha! Uhuuu! Uhuuu! Gente, que diversão, né? Que maravilha, gente! Ah, que legal, cara! Que maneiro, cara! Ah! Uhuuu! 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 Um carinho, né? Uhuuu! Uhuuu! Tem uma piscina, vamos posar ali. Uma piscina, gente. Uhuuu! Ai, desceu aí, ó. Uhuuu! 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 Ha, ha! Ihhh! Aê! Ha, ha! Ha, ha! De pé, de pé, de pé garoto, de pé, aqui é piloto. Obrigado meu Deus. Obrigado Deus certo. Coragem, coragem. Melhor que guarde avião? Melhor. Tamo junto. Pena que nós chegamos em Moçambique, mas valeu. E agora vou ajudar a nossa amiga que acabou de pousar também a malvada. Pousar o outro lado da cerca. Nossa, que emoção. Meu Deus do céu, muito lindo. Esporte democrático para homem, para mulher, qualquer idade. Só bola. Só bola. Pessoal, este vídeo vai ficando por aqui. Grandes aventuras com o Guto. Aventuras de Guto. Isso aí gente. É isso. Para quem não é inscrito no canal do nosso amigo Guto, ele tem um canal aqui no YouTube chamado Aventuras de Guto. Ele viaja pelo mundo. Então é isso. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Tchau, Ruba. Queremos mais aventura, não acabou não. Queremos? Mais coisa aí. Este é só o começo de várias aventuras que vem pela frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Manda um tchau para os nossos amigos aqui. Tchau. Beijo pessoal. Gente, eu adorei reagir a esse vídeo. Que vídeo legal, cara. Muito legal mesmo. Eu me emocionei. Fiquei feliz. Fiquei ansiosa. Fiquei nervosa. Cara, muito legal. Corajosos. Corajosos. Quem sabe um dia, né? Eu tenho coragem de fazer algo assim radical, assim. Né? Muito legal. Gente, gostei demais de reagir a esse vídeo. E é esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Assiste aos outros vídeos do canal. E até a próxima. Beijos. Tchau. 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 Tchau.